Vamos lá, vamos lá, dançar Dançando o shot com a noite inteira Nós temos tempo pra sonhar Nós temos tempo pra sonhar É diferente que tem tempo pra sonhar É diferente que tem tempo pra sonhar Deixa que me disse, vai lá Dançar é bom demais A cor do seu olhar O jeito de tocar O shot é muito demais E o forró é muito bom E o récord é bom demais Eu quero ver você dançar Até o sol Fiquei feliz quando te vi por aqui Fiquei feliz quando te vi Fiquei feliz quando te vi por aqui Fiquei feliz Fiquei feliz Eu te vi Por aqui Fala da maçã, tá bom demais Tá show de bola Fiquei feliz quando te vi por aqui Desde que difícil vai lá Dançar é muito demais A cor do seu olhar O jeito de tocar O show de muito mais A garra de muito mais A mansão Eu quero ver você dançar Até o sol raiar Quando te vi por aqui Foi quando te vi Quando te vi por aqui Eu quero ver você dançar Foi quando te vi por aqui 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 Foi quando te vi por aqui